Ação de despejo não precisa de todos os proprietários do imóvel no polo ativo. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No recurso julgado pela terceira turma do STJ, uma empresa varejista, inquilina de um imóvel comercial, afirmou ter havido irregularidade no polo ativo da ação de despejo. O contrato de locação, assinado em 2011, tinha validade até 2016. Nesse período, um dos proprietários do imóvel morreu e seus bens foram repartidos entre quatro herdeiros. Apenas um deles fez parte do polo ativo na tentativa de despejo. A empresa inquilina alegou que todos deveriam ter entrado na justiça e, por isso, a ação deveria ser extinta. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação da empresa e manteve o prosseguimento da ação. A inquilina recorreu ao STJ insistindo na irregularidade do polo ativo, mas a relatora, a ministra Nancy Andrigue, confirmou a legitimidade dos autores da ação de despejo. Segundo a ministra, no caso analisado, incide uma regra do Código Civil que permite a qualquer um dos proprietários encerrar o contrato de locação. Legenda Adriana Zanotto